Hoje vamos conhecer o trabalho desenvolvido no abrigo solar das Acácias, que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social e que precisa de doações para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Sentada em sua porta, dona Edneia separa retalhos para costurar capas de travesseiro. Aos 81 anos, ela é somente uma das moradoras do abrigo, que existe há mais de 30 anos. Eu vim cá, gostei, achei bom de ficar junto com todo mundo e ao mesmo tempo ter a minha casinha, minhas coisas separadas. Então eu levanto a hora que eu quero, abro a porta a hora que eu quero. Eu acho que está melhor assim. Seu Raul é caçula daqui. Ele procurou o abrigo durante a pandemia, pois não tinha para onde ir e nem como viver. Hoje agradece todo acolhimento que lhe foi oferecido. Eu fui de um caso bem acolhido, recebido, de braços abertos, fui bem tratado e como estou sendo até hoje, não tenho nada a reclamar. Eles ajudam no que podem e sempre que a gente precisa de algo, eles nos fornecem. Toda a estrutura foi construída com apoio de voluntários, que diariamente aparecem ou enviam suas doações. O espaço orienta, cuida e busca a reintegração social dos idosos. É isso de família. Você vai se envolvendo nos problemas com eles, que todo dia é como se fosse um condomínio mesmo, realmente. Cada um tem a casa individualizada, então você tem essas questões de ficar ajustando com um e com o outro, realmente. Cerca de 20 idosos moram e convivem aqui no abrigo. E aqui o diferencial é que todo mundo tem sua casinha e tem o seu cantinho separadamente e utilizam do restante do espaço de convivência justamente para viver em harmonia. Só que o espaço está necessitando de alguns benefícios, como por exemplo, alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e principalmente amor e carinho da comunidade. Além da estrutura de moradia, os idosos participam dos cuidados no espaço e contam com atendimentos médicos nas próprias casas, o que traz mais conforto a eles. A prefeitura manda o médico da família, que inclusive ele estava hoje fazendo as entrevistas com eles aqui, ele vem uma vez por mês geralmente, aí faz a triagem com cada um, faz a partizão e dá os encaminhamentos. Mas para continuar com a casa aberta e quem sabe conseguir aumentar o espaço para atender mais pessoas, o abrigo precisa de doação e é muito fácil contribuir. Eu tenho vários voluntários e vários doadores que doam em dinheiro corrente na conta do abrigo e outros doam através, tipo assim, manda roupa usada, móveis, que a gente tem um bazar, que é um bazar bem eficiente. A gente vai arrecadando esses produtos durante o ano e no final do ano a gente faz um bazar para a comunidade. Para ajudar o abrigo, você pode fazer doações pelo PIX 03 875 606 1000 de ré 69. E para doar amor e o seu tempo, o Solar das Acácias fica na Rua 15 de Março, bairro Flamboiã, em Aparecida de Goiânia. O telefone para contato é o 62 32 82 90 95. O telefone para contato é o 62 32 82 90 95.